Eu já tô ligado que o bagulho é muito louco Aqui é psicoputo, machado no pescoço Acendo um baseado, eu fumo o tempo todo Tô síndrome de Tourette, pra mim isso é pouco Levada macabra, fala pra você Que os filhos da puta, eu mando se fuder O estilo é malvado e você vai ver Se curte, ok, se não curte, então go Essa é minha pira, eu quero que se foda Os moleque retardado, que caga pela boca Revolta virtual, não muda muita coisa Então pega esse machado, se foda essa porra Acendo meu cigarro e vai tomar no cu E antes que eu me esqueça, você é só mais um Eu fumo um baseado, as vezes vem mais que um Eu não ligo se o céu tá cis ou azul Foda-se! E aí meu, o que que você tá olhando? Qual é o seu babaca? Tá me estranhando, é? E aí meu, o que que você tá olhando? Qual é o seu babaca? Tá me estranhando, é? Esculacho! Ah! Esculacho! Tá me dando mole, boy, ó Tua mãe me dá mole direto, sabia? Golpe baixo, toma, 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 toma Você é o rei do ensino! Gosto de fumar maconha, o dia inteiro E depois de escrever um bagulho maneiro Tô chapado na moral, foda-se os pagapau Os truzinho revoltado, cena de trap metal Aqui eu falo merda mesmo Quero que se foda no meu mic Minhas regras, você caga pela boca Se manda no microfone, fica cheiro de piroque Tem quem engaga com pirulho, escorrega na banana E sou mais daquele estilo, um moleque bem de boa Sempre fui autodidata Nunca fui trouxa, ao meu ver o tempo passa E limpar merda com a roupa não é a ideia certa É apenas pintar as mãos A vagabunda fica louca e os boidinho empenado Que a levada é macabra e o som é bem pesado O palo vai tomar no cu e pinta caras de palhaço Foda-se, unha pintada gosta de levar no rabo Esculacho! Caribeu, o que que você tá olhando? Qual é o seu babaca? Tá me estranhando, é? Caribeu, o que que você tá olhando? Qual é o seu babaca? Tá me estranhando, é? Esculacho! Arrombados, desgraçados, um bando de otários arrombou suas cabeças balançando meu machado Pensando pelo alto fazendo um chafariz Do pau na sua traqueia no corte que eu mesmo fiz Sua mãe é uma vagaba que pariu você errado Cê saiu pelo cu dela e nasceu todo encanado E você se sai mais merda do que da sua bunda E você não acredita que sua vida é ruim Arrogo seus braços e jogo eles no chão Quero ver apanhá-lo sem poder usar as mãos Esculacho! Quebrou suas pernas e depois pisou em cima Quero ver sair correndo pra poder salvar sua vida Com a culpa do caralho estava contra a margem E a mão da sua vagina fez o seu bebê explodir Esculacho! O crucifixo do angoio do seu cu reza para o seu puto poder vim salvar Golpe baixo! E aí meu, o que que você tá olhando? Qual é o seu babaca? Tá me estranhando, é? E aí meu, o que que você tá olhando? Qual é o seu babaca? Tá me estranhando, é? Esculacho! Aaaaaaah! Esculacho! Tá me dando mole, boyó? Sua mãe me dá mole direto, sabia? Golpe baixo! Golpe baixo! Golpe baixo! Você é o rei do insulto!